Guerreiro de Luz Que hoje, mais uma vez, como em tantas outras oportunidades, venças o mal que se levantou contra ti, fazendo uso do dom da fé e depositando tua confiança somente em Deus, o Criador e Formador de tudo o que os nossos olhos contemplam, admirados. Nunca as coisas foram fáceis para ti, no entanto, jamais, em nenhuma situação, conheci conheceste a derrota definitiva, pois tens sonhos, tens amor pela vida e sempre olhaste para o futuro com esperança, sem embaraçar-se com as ilusões do presente, nem temer as sombras de algo que não deu certo lá no passado. Já choraste muito, em decorrência de várias tristezas e provações que pareciam não ter fim, todavia, não te foste negado por Deus, também os sorrisos, tendo como prêmio a felicidade por não teres, em momento algum, desistido das batalhas a ti propostas. Isso mesmo, como soldado valoroso, combateste o bom combate e o Senhor, como justo capitão que é, te ajudou a conquistar belíssimas vitórias, condecorando-te com muitas e virtuosas insígnias divinas, que dão força e inspiração para viveres alegremente a tua vida aqui na terra, aguardando, claro, ao final de tudo, o galardão da vida eterna nos céus dos céus. Até que tudo se cumpra e venha o Senhor Jesus em nuvens de glória buscar a sua amada igreja, a nós não faltarão as lutas, contudo, por nossa determinação e persistência de Deus nos virão as providências e em nenhuma etapa do nosso existir, vamos dizer, algum dia fui abandonado por Deus, porque Ele, cumprindo o que nos disse, sempre estará do nosso lado, dos passarinheiros cortando os laços e das hostes da maldade, derrubando fortalezas e castelos. Que esta mensagem, ó guerreiro de luz, traga paz ao teu coração e te seja a confirmação de uma palavra da qual aguardas cumprimento, e estás em constante oração para que isso logo aconteça. E para encerrar, te falo sem duvidar, já está acontecendo, a palavra está se cumprindo, por ela as muralhas do mal estão ruindo e caindo, e tua alma já está sendo preparada para cantar um cântico novo, para que o mal entre em completa confusão, e tu do trono celeste recebas e celebres novamente, consolação, libertação e exaltação. Amém. 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 Amém.